É tipo o leite da roça, ele é bem mais forte também, e eu sou mineiro, meio falso, porque eu tenho intolerância à lactose, então eu sofro muito com isso, porque tudo de Minas tem queijo, tem leite, mas eu, sem brincadeira, eu passo maior dor de barriga, mas não deixo de comer não, mas voltando a esse trem de alimentar bem, eu tô alimentando até bem, parei de comer uns trem que faz mal, porque eu tô focado na academia, isso tem me ajudado muito na saúde, tanto física quanto mental, a alimentação mudou mesmo, parece que eu acordo com mais energia, entendeu? Atividade física pra mim na minha vida hoje vai muito além de remédio e terapia, é tipo assim, é um ansiolítico natural, e ajuda muito. E aí você faz atividade física, que é algo que te ajuda bastante, você faz quantas vezes por semana? Eu faço todo dia. Todo dia. O que você faz? Então, eu faço uma hora de treino, né, academia, e 40 minutos de esteira. E quando você tá lá na sua cidade? É isso. Ah, também, você faz lá? Quando eu tô lá, aí quando eu tô, eu viajo assim, mas eu tento fazer no mínimo uma hora, mas se a pessoa fizer meia hora, já tá ótimo por dia. Tchau. 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 Tchau.